A festa foi britânica em Paris com a vitória de Bradley Wiggins na 99ª edição da Volta à França. Um feito histórico já que Wiggins se tornou-se este domingo no primeiro ciclista britânico a vencer a mítica prova em território francês. A euforia dos adeptos encheu os campos elíseos. Não é só este título, são os últimos dois anos. Temos o campeão do mundo de ciclismo, agora o vencedor da Volta à França e, se tudo correr bem, o campeão olímpico, em breve. Wiggins conseguiu um dos grandes feitos do desporto britânico. É o primeiro, em 109 anos, a vencer a Volta à França, o que constitui um feito físico e mental enorme. Penso que todo o país o felicita, perfeito como lançamento para as Olimpíadas. Esta edição da prova fica marcada por outros sucessos britânicos, como o segundo lugar de Christopher Froome ou o recorde de Mark Cavendish, que venceu pela quarta vez a última etapa em Paris.